Dom's Music, a residência musical Mastermind, novidade Mastermind, novidade Mastermind, novidade Mastermind, novidade Vquê o meu nigo ne meignszz, vd.. Vd.. please, please, его ta smellua Veja la.. suta, nao... O que? Nt, o omel mima, qua nt, o que? Não wary nenhum dos, eu posso sentirase Eu o meu nigo ficarim Mark puto ento Eu estou vindo, gaiılar Você deve ter milhas de sonho Eu preciso mire você Eu tenho certeza Eu tenho certeza O que é isso? 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 O que é isso?